Senhoras e senhores, eu sou o Raoni aqui do Esquadrão C e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês vão pegar esse traje lendário de policial, cara. Ele consiste em capacete, jaqueta, óculos, calça e bota. Essa parte aqui de baixo do peito, né, você pode colocar qualquer item que você quiser aqui porque ele não vai aparecer mesmo, tá? Ó, fica desse jeito aqui. E antes de ir pra localização, vocês precisam saber das seguintes coisas, ó. Primeiro que, parte superior do corpo, esses dois itens aqui, né, vocês conseguem colocar até quatro slots em cada um. Então quando vocês forem pegar o item, quando o item estiver lá no chão pra vocês pegarem, se eles não tiverem quatro slots, vocês fazem um save, recarreguem um save até eles virem com quatro slots. Do lado esquerdo aqui, cabeça e parte inferior, o máximo de slot é três, beleza? E no meu capacete aqui, quando eu gravei pra pegar pra vocês, eu consegui um com três slots, porém a minha missão bugou. Eu tive que voltar o save desde o início da missão, então eu peguei o primeiro que apareceu lendário lá, de novo, só pra ter mesmo. Não peguei com três slots, viu, dessa segunda vez. Mas aí vocês que sabem. E por último, como vocês podem ver, eu tô usando dois itens aqui no rosto, ó. Eu tô com óculos e com a máscara, cara. Se eu tirar aqui o óculos, vai continuar com a máscara. E é uma máscara que não tem nada a ver com o set, ó, é a máscara de nômade. Deixa eu equipar ela aqui, aí eu vou desequipar. E pra fazer isso, né, tipo, ó, é mais um bug. Uma coisa que não tem em Cyberpunk, né? Aí a gente faz o seguinte. Vocês podem estar equipando uma máscara e um óculos. Simplesmente equipando a máscara e depois equipando o óculos. Vocês vão ter só que acertar o tempo. Mas com algumas tentativas vocês conseguem, ó. Por exemplo, equipei a máscara e equipei o óculos. Não deu de primeira. A gente vai lá, equipa a máscara e depois equipa o óculos. Até eles se juntarem, beleza, ó, no nosso rosto. E aí, rapaz, só por quê? Aí, ó, deu certo. Beleza, acho que na quarta tentativa. E fica assim, fica mais da hora. E agora bora pegar os itens. Vocês estarem pegando o elmo, né, o capacete de policial. Vocês têm que vir aqui em Santo Domingo nessa missão aqui, ó. Vai estar bem aqui do lado direito, ó. Serviço, acho que vir um passarinho. Você vem pra ele, vem resolver ele. E o capacete, ele vai estar aqui no segundo andar do hospital. Que isso aqui é um hospital, ó. Vai estar lá no segundo andar. Só vocês entrarem, resolverem, né. Vai ter... vai estar cheio de inimigo aqui, ó. Deixa eu ver se eles fazem alguma coisa contra mim. Se eu entrar aqui. Hum. Não, então nem precisa, ó. Só continuar aqui, ó. Ok, não pode abrir aqui. Então, vocês derrotem os inimigos. Daí, depois de vocês matarem todo mundo, ó. Vocês podem vir seguindo aqui pra onde vai a missão. E vai ter essa escada aqui, ó. Precisa matar geral porque... Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês sobem as escadas. Aí, aqui, ó. Do lado esquerdo, nessa caixa, tá aí, ó. Capacete policial. Com visor antifragmento. Só que ele tá épico. E a gente vai salvar e carregar o nosso save pra ele poder vir lendário. Até ele vir lendário, beleza? Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver. E eu digo em quantas tentativas eu consegui. Vou salvar aqui pra vocês. É, nesse save aqui mesmo. E vou carregar, beleza, pessoal? Aí, pessoal. Foi aí na minha segunda tentativa, tá? Ele veio lendário e com três slots. Ô, beleza. E ele fica desse jeito aqui, ó. Cadê o bichão? Tá aí, ó. Certo? Nessa localização aqui, em Santo Domingo também. Vocês vão dando um zoom. Vem aqui pra cá, assim, ó. Mostrando aqui pra vocês. Entre essas duas construções aqui, você vem pra cá e vai ter uma cena de crime aqui. Vai ter um monte de policial aqui. E aqui você vai pegar duas jaquetas iguais, beleza? Ó, tá aqui, ó. Beleza? Do jeito que é aqui, ó. Não tem como se enganar. Tem essa carro da polícia aqui gigante. Tem uma jaqueta aqui, ó. Cadê? Jaqueta policial de aramida reforçada de trabalho pesado. Pega ela. E aqui na frente vai ter outra igual a ela. Viu? Beleza? Pegou elas. Deixa eu ver aqui como é que ela fica na gente. Isso aqui, ó. Cada horinha, pô. E aí? Merminho policial. Gostei. Próximo item bem ao sul aqui de Santo Domingo, do lado direito, ó. A gente vai estar marcando exatamente essa esquinazinha aqui, ó. Você dá um zoom aqui. Você marca pra cá o teu... Eita, rapaz. Tipo, por aqui, né? Aí você vem pra cá. Pega o teleposta que tu quiser. Só tinha esse aqui. Aí vocês chegam aqui na esquina, ó. Bem na esquinazinha, ó. Você pode ver no minimapa. Aqui é onde tem uma moto secreta que eu ensino vocês a pegar. Onde tá no carro. Mas as nossas botas vão estar aqui, ó. A gente sobe essa escadinha aqui, ó. Sobe aqui também. Sobe essa aqui se quiser, ó. Se quiser não, né? Tem que subir. Aí tá aqui, ó. São duas botas... Iguais, tá? Cadê, meu filho? Bota de combate e a prova d'água. Pega ela aqui. E aqui é igual, ó. Bota de combate... A prova d'água também. Beleza? Aqui em Watson, praticamente bem no meio de Watson, ó. A gente vai dar um zoom, um zoom, um zoom. Aí vai ter esse teleporte aqui. Caso vocês não tenham um teleporte, vocês seguirem por esse prédio aqui, beleza? Ó, tem esse teleporte. Vocês sigam essa ruazinha aqui dele, ó. Esse aqui é o caminho que eu fiz. E entrem à direita. Quando vocês entrarem à direita, vocês vão perceber aqui do lado esquerdo uma viela que vai dar acesso aqui pra trás, tá? Você vem pra cá, ó. Aqui, ó. É só seguir reto. Vai ter uma galera com música aqui. Não precisa matar eles. Eles não estão nem aí pra você, ó. Só querem dançar. Vem aqui pra esquerda. Carro da polícia. Tá aqui o óculos policial holográfico. A gente pega ele. E ele é esse aqui, ó. Essa coisa horrível aí, beleza? Tá aí, ó. Agora, nessa localização aqui em Watson, um pouco acima do seu apartamento do lado esquerdo, ó. A gente dá um zoom aqui, ó. Tem essa construção zona grandona aqui. E a gente vai tentar chegar nesse ponto aqui, que é o teleporte do metrô, tá, ó. Nessa ruazinha aqui, ó. Nessa rua que corta aqui tudinho aqui, ó. Beleza? Você dá o zoom aqui, ó. Você vem pra ele. Fica de costas pra ele, ó. Fica de costas pra ele. Ele tá aqui, ó. Aí você vai pra lá. Vai pra direita. E bem ali na frente vai ter um... Uma escadinha que você vai descer, ó. Vem pra cá. Fica por aqui, por esse lado direito. E o corpo no policial vai tá bem aqui, ó. Chegando aqui a gente encontra as calças neotáticas. Antiperfuração com costura composta. A gente pega ela, ó. Equipa aqui pra ver como é que ela fica. Aí, ó. Pô, pessoal. Essas foram as partes, tá? E pra mim, o colete bugou, cara. Tipo, aqui tá bonito, né? Mas quando eu vou pra moto, por exemplo, ó. Vou subir na moto. Ele aparece e some, ó. Vai sumir. Sumiu. Tá ligado? Que estranho, cara. E eu não consigo nem no modo foto fazer com que o colete apareça, ó. Ele tá meio bugado pra mim, hein? Se alguém conseguir fazer com que ele apareça aí, deixa nos comentários, por favor. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixem like e comentem se vocês querem ver outros sets completos aqui no canal. Eu tô sempre trazendo dicas pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse set, cara. Infelizmente, eu não tô conseguindo deixar ele sem ser bugado aqui do lado de fora, mano. É a parte mais da hora do set. Esse colete, o bagulho não aparece. Só aparece aqui mesmo. Mas muito da hora, sim, também. E é isso, pessoal. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis.